Vamos rezar juntos? Agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, derramai ao Deus a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, encarnação de vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A par de Jesus, o amor é Santíssima Virgem Maria, eu sou o padre Fabrício Rodrigues, seja bem-vindo a esse canal de evangelização, estamos começando mais um programa Com Fé da Manhã, onde nós iniciamos o nosso dia nos alimentando da palavra do Santo Evangelho e também da história da vida de algum dos santos de nossa igreja. E eu quero te convidar a ouvir até o final. Então, hoje nós estamos apenas com o áudio, não estamos com as imagens para que você possa estar acompanhando, mas que bom que você está aqui, que bom que você pode estar conosco. Não esqueça de deixar também o seu like no vídeo, é importante para a evangelização. E se você ainda não é inscrito no canal, também não se esqueça de inscrever-se. Assim, a nossa família evangelizadora vai estar cada vez maior. Que bom, que bom que nós podemos rezar, que bom que nós podemos passar o dia em oração. O nosso evangelho de hoje, a você que sempre nos acompanha, esse evangelho encontra-se em Lucas capítulo 9, versículos de 51 a 56. Lucas 9, 51, 56. Vamos rezar juntos. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas, os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos me gritar o nosso evangelho que acabamos de ouvir. Mais uma vez a você que está conosco, lhe repito o evangelho para que você fixe na sua memória. O evangelho de hoje, Lucas 9, 51, 56. Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Inicia com esse evangelho uma nova sessão do evangelho de Lucas. O envio dos mensageiros, lido na igreja, indica que a morte deve ser anunciada. Os versículos 52b a 56 narram a reação dos discípulos e de Jesus à recusa dos samaritanos. Jesus reprovará os discípulos. Na estrutura da obra de São Lucas, os samaritanos serão disponíveis ao evangelho depois que tudo se cumpriu. Lucas ilustra a salvação de Deus, centrado no evento da Páscoa e destinada a expandir-se de Jerusalém até os confins do mundo por obra do Espírito Santo na igreja, num estilo de vida evangélico. O evangelho de Lucas aparece como uma primeira teologia da história da salvação, em que a Páscoa de Jesus é o fato decisivo e a igreja é a expansão vital, universal. Tudo isso em cumprimento da grande história de Israel centrada em Jerusalém. É um imenso desígnio que Deus levará a termo pouco a pouco. A primeira condição do discípulo é a paciência em face do insucesso. Jesus reprovará Tiago e João e os convidará a dar o tempo necessário à realização da convenção e ao progresso do reino. A impaciência dos apóstolos é muitas vezes a nossa. Esse é o nosso evangelho de hoje, que acabamos de refletir. Mas, e a história do nosso santo de hoje? Nesse dia 3 de outubro, nós fazemos memória a São Geraldo de Brony. São Geraldo descendia de uma nobre família do condado de Namur, na França. Um temperamento doce, cativante e uma forte inclinação à piedade e devoção, agariaram-lhe, desde o berço, a estima e a afeição de todos. Sendo enviada a importante missão à corte da França, foi enormemente inspirado pela dor dos monges de São Denis, em Paris, e ansiosamente desejou consagrar-se a Deus junto a eles. Ao retornar para casa, resolveu suas questões temporais e voltou com grande alegria a São Denis. Viveu por dez anos com um intenso fervor naquele mosteiro, quando, em 931, foi enviado por seu abade para fundar uma abadia no terreno de sua propriedade em Brony, a Três Léguas de Namur. Estabeleceu essa nova abadia e, então, construiu por conta própria uma pequena cela próxima à igreja, onde viveu em reclusão, até Deus chamá-lo para realizar a reforma de muitos mosteiros, o que realizou com grande êxito. Quando havia passado quase vinte anos nesses zelosos trabalhos, encerrou-se em sua cela de modo a preparar a alma para receber a recompensa e seus esforços, a que foi chamada a 3 de outubro de 959. São Geraldo de Brony, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são Dionísio, Areopagita e também São Berígiso, que esses santos interesseiram por nós. Nós, embora estejamos no mundo, devemos lutar para nos afastarmos dele e nos consagrarmos a Deus, lembrando-nos sempre de que o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Nos consagremos a nossa Mãe. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia abençoado com essa bênção de Deus e também com todo o amor da Santíssima Virgem Maria. O sírio está chegando. Que nós também possamos já respirar os ares de Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora de Nazaré.